Mercado Imobiliário. Oferecimento. Ato Imóveis Imobiliária. Sempre um bom negócio pra você. Praça Nereu Ramos, 214 Tijucas. Fone 3263 2555. Oi, eu sou a Ingrid da Ato Imóveis e hoje vamos falar sobre aquisição de crédito imobiliário. Vamos lá? Quer comprar o imóvel e não sabe como? Em geral, os bancos financiam em torno de 80% do valor do imóvel e 20% do valor deste imóvel você tem que ter como recurso próprio. Estes podem ser uma poupança, um fundo de garantia ou, salvo, qualquer negociação que você fizer diretamente com o dono do imóvel. A aquisição desses 80% de financiamento é responsabilidade do comprador com o banco. É um vínculo que é feito sob aprovação de crédito diretamente nas agências bancárias. Quanto às prestações, é considerado um valor de 30% sobre a renda formal apresentada nos cadastros. Os cadastros são uma série de documentações exigidas pelas agências bancárias sobre o comprador, o vendedor e o imóvel. Venha para Ato Imóveis que orientamos você a como captar os recursos para o seu financiamento. Ato Imóveis, sempre um bom negócio pra você. Acesse nosso site, Facebook e Instagram. Mercado Imobiliário. Oferecimento. Ato Imóveis Imobiliária. Sempre um bom negócio pra você. Praça Nereu Ramos, 214.